Música Certamente você já deve ter ouvido falarem como Stephen Hawking pode ter solucionado o paradoxo sobre os buracos negros. A ideia do físico e de seus colegas Malcolm Perry e Andrew Strominger é que quando uma partícula carregada entra em um buraco negro, adiciona um tipo de fóton a ele, gerando uma espécie de impressão holográfica. Enquanto tudo que é físico desaparece nos buracos negros, essas impressões são deixadas para trás, o que significa que as informações sobre o buraco negro se mantêm vivas. Mas o que isso tem a ver com depressão? O paradoxo veio novamente à tona durante uma palestra de Hawking em Londres, Inglaterra. O físico acrescentou uma nova abordagem relacionando os buracos negros com a depressão. A mensagem dessa palestra é que buracos negros não são prisões eternas como pensávamos. Coisas podem escapar do buraco negro por qualquer um dos lados e talvez saiam em outro universo. Então, se você se sente como se estivesse em um buraco negro, não desista. Sempre existe uma forma de sair. E aí Legenda Adriana Zanotto